E Pedro saiu da prisão, prazer que você também pode sair de qualquer prisão espiritual, financeira, sentimental, sanitária, você pode sair de qualquer prisão se tão somente aprender a arte de orar, a poder na oração, a poder na oração, a poder na oração. E essa comunhão com Deus é feita através da oração. Daí a necessidade deste livro, intitulado Oração. O meu nome é Nuno e sinto-me muito feliz pelo meu pai ter lançado mais uma obra e nos ter vindo visitar a Portugal para nos contemplar com a sua oferta e a sua assinatura no nosso livro e com a sua bênção. O que espera da sua vida após a leitura do mesmo? Eu acredito que depois de ver a obra em causa consiga ver a oração com outros olhos e consiga atingir melhor o fim da oração. Obrigado. Muito obrigado. E Pedro saiu da prisão. Prazer que você também pode sair de qualquer prisão espiritual, financeira, sentimental, sanitária. Ou se por sair de qualquer prisão, se tão somente aprender a arte de orar. A poder na oração. A poder na oração. A poder na oração. E essa comunhão com Deus é feita através da oração. Daí a necessidade deste livro, intitulado Oração. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto